olá pessoas olá olá esse é um vídeo bem rápido e tem tipo um minuto e pouco é só porque eu quero falar sobre são luís esse desenho que estou fazendo ele foi em homenagem a são luís acabou que nesse vídeo não está todo o processo está só eu já cobrindo o rascunho que eu tinha feito e não está a partir de colorir porque eu coloquei resolvi colorir no photoshop porque não estava com o desenho original então já foi nem como eu coloquei talvez depois eu faça isso mas enfim é como vídeo bem curto eu vou direto ao ponto eu tô falando sobre são luís primeiro porque foi aniversário da cidade agora dia 8 de setembro é um aniversário de são luís e também na mesma semana em que faz cinco anos que eu mudei pra cá ea semana também no meu aniversário foi na dia 5 de setembro então assim uma semana a primeira semana de setembro é uma é bem importante na minha vida com várias coisas é memoráveis que aconteceram nessa época e é isso basicamente isso não tem muito como falar o que está bem curto então se vocês gostaram do vídeo mostrando apenas um rascunho de nada é desde seu gostei comentem que vocês querem os próximos vídeos por enquanto não posso aprender pedidos de lápis de cor porque no celular esquenta muito não vai aguentar mas no futuro eu espero que isso dê certo então deixa os comentários aí do que vocês querem ver tipo de aguache nem aquarela que eu comprei aquarela olha só quando eu testar eu vou fazer um vídeo para mostrar como foi a minha experiência como vai ser no caso enfim é isso beijos e tchau